Bom dia, família amada! Aceitem a doce paz do Senhor Jesus, da sua amiga e irmã em Cristo, Marli Regiane. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais este Devocional Diário. E no Devocional de hoje abordarei sobre a vinda do Espírito Santo. Amém? A passagem de hoje é no livro de João, capítulo 16, nos versículos 7 ao 15. Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, graças te dou, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, iniciando este Devocional. Aleluias! Eu peço que o Senhor se faça presente, Pai, Abençoando este Devocional, abençoando a cada um, Senhor, que irá realizá-lo comigo. Ah, Pai, fala, fala em cada coração, dá-nos o entendimento e o discernimento da Tua Santa Palavra, Senhor. É o que eu te peço, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, a nossa leitura. Livro de João, capítulo 16, versículo 7 ao 15. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Vamos agora então meditar nesta passagem. A Vinda do Espírito Santo Se alguém perguntasse, o que o Espírito Santo faz, como você responderia? Alguns cristãos podem não estar cientes de como o Espírito de Deus age em nossas vidas. Mas, sua obra não é um mistério total. A palavra nos ensina qual é o papel de nosso divino conselheiro. Ele é o responsável por nos convencer do pecado, que é o primeiro passo para entendermos nossa necessidade de salvação. E mesmo depois de sermos salvos, o Espírito Santo continua revelando o pecado em nossa vida, para que possamos diariamente confessar, receber o perdão e sermos santificados. A palavra também diz que Ele nos guia em toda verdade. Ou seja, o Espírito Santo ensina sobre Jesus Cristo e a palavra de Deus e nos ajuda a discernir a diferença entre a verdade e o erro. Outra de suas maravilhas é que Ele nos enche. Ser cheio do Espírito significa que Ele conduz nosso caminho como um veleiro, que é movido pelo vento, que enche suas velas. Isso pressupõe nossa entrega total a Ele, reconhecendo que nossa vida pertence a Ele, portanto, Ele tem o direito de liderar. Ele dá frutos através de nós. O Espírito Santo produz dons e desenvolve características em nós, que nunca poderíamos ter de forma consciente por conta própria. Embora o Espírito Santo habite em nós e nos cele imediatamente após a salvação, sua obra dentro de cada cristão é desenvolvida durante toda a nossa vida. Ele é a nossa ajuda constante que nos transforma a imagem de Cristo e nos equipa para os desafios diários, para que não tenhamos que lutar com a força do próprio braço. em todas as nossas dificuldades, conflitos e tristezas. Ele guia nosso caminho, guarda nosso coração e nos dá a sabedoria do alto. Isso é o que o mundo espera de nós. Sabedoria, não de forma soberba ou desproporcional. Há situações, mas sabedoria real, apresentada de forma útil e organicamente. Tudo isso está disponível para cada um de nós, para que o mundo, ao nos observar, diga Deus é com eles. Nesta passagem de hoje, vimos a obra que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Se coloque na presença do Senhor, peça que Ele te encha do Espírito Santo. Peça ajuda nas áreas que você mais precisa. Que sejamos vigilantes e sensíveis à voz do Espírito Santo. Que possamos ser exemplo para outras pessoas. Que as outras pessoas possam nos olhar e ver que Deus é conosco. Que através de nossos exemplos, aleluias, como cristãos, como verdadeiros cristãos, possamos ganhar almas para o reino do Senhor. Vamos orar para encerrar a nossa reflexão, o nosso devocional. Querido e amado Deus, graças te dou, Senhor, por mais esta palavra. Graças te dou, Senhor, por nos enviar o Espírito Santo consolador para nos ajudar diariamente, aleluias, para andar no Teu caminho santo, Pai. Aleluias, que eu possa viver de acordo com a Tua vontade. A minha vida sirva para Te louvar, Senhor, no falar, no andar, no agir, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, enche, enche-nos da presença do Espírito Santo, Pai. Enche a cada um nesta manhã. Abençoa a cada um, Pai. Aleluias e fica conosco. É o que eu te peço, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados, aleluias, guarde esta palavra no Teu coração. Viva, aleluias, vigilante, buscando sempre a presença do Senhor. Aleluias. Que você possa ser sempre bênção, bênção nas mãos do Senhor. Amém. Que Deus abençoe o Teu dia. Obrigada pela Tua presença aqui em mais este devocional. Amém. Peço que você deixe aí o seu like. Compartilhe este devocional com outras pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo aqui. Amém. Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração.